Não converso com ela ou piada de tudo tem ela, estou lá de idade dormindo com a minha namorada atual, quando penso que não, um pouco e meia da manhã, a mulher nega que eu vejo, e aí o que você quer que eu faça? Eu não sei nada, você vai se dizer, a mulher nega, e aí rapaz, até que eu provei que o fucinho e o povo foi informado, mas foi mais ou menos desejo aqui, a pastora de Márcio, Bairro da Fonte. Márcio. 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 O que é isso? O que elas fizeram? Parece que elas tomaram um copo d'água Eu nunca vi isso, meu irmão Chegou aqui e me disse Vai tomar no bico Traz uns copinhos pra mim, então Você quer tomar no bico? Porque o copo acabou Bebe Fala um verso Fala tomar no bico e fala um verso Você quer tomar no bico ou você quer que eu falo pro cê? Ah, é? Só que você tem mulher Você tem mulher Ela é morena Não, ela é morena Ela é morena, então não pode ser mulher Estão morena Gabi